Tivemos um final de semana bem tranquilo, na sexta não tivemos nenhuma ocorrência registrada, no sábado também não, foi bem tranquilo. Tivemos duas ocorrências no domingo, que foi duas de ameaça e uma de perturbação da tranquilidade. Em uma dessas ocorrências o cidadão chegou na residência da vítima achando que era um amigo dele. Ele estava embriagado, começou a abusar constantemente na porta da vítima, que solucitou a presa da polícia. E em determinado momento ele começou a falar que ela não sabia com quem ele estava falando. E começou a profeitar palavras de ameaça. O cidadão foi encaminhado para a delegacia para ser feita a ocorrência. E em outra ocorrência o suspeito que amenou morar com o seu cunhado e começou a furtar objetos da casa. Ele foi colocado para fora, para que não continuasse roubando os objetos da casa. E ele ameaçou o seu cunhado, dizendo que ele ia sofrer um salve. É uma gíria utilizada pela facção criminosa. A aguardação deslocou o local, porém, não encontrou o suspeito. Mas foi confeccionado a ocorrência para medidas da polícia civil. Atribuiu essa tranquilidade, esse baixo número de ocorrência ao trabalho ostensivo da polícia militar? Sim, é um trabalho presentivo e ostensivo. Temos três viaturas rodando constantemente. E com apoio também da Força Tática, do policiamento rural. Então, a bandidagem está vendo que a Altaraguá e a região estão bem policiadas. Sendo assim, algum número de ocorrência, a tendência é cair. A comunidade também é importante. Sim, a população constantemente faz denúncia anônima em relação ao tráfico de drogas. Alguns suspeitos que vêm de fora, começam a alugar casas próximas à casa deles. E, dessa forma, a população vem contribuindo com a segurança pública de Altaraguá. Temos 190, que é o telefone gratuito. E o telefone funcional que fica 24 horas na viatura é o 66-99-680-9744.